Então, olá a todos e a todas. O meu nome é Francisco Biscaín e proponho que nestas legislativas façamos algo histórico. Plantar uma semente para que em Porto Alegre o livre deixe de ser um ponto de interrogação e se possa afirmar como uma força política com respostas para problemas concretos da sua população. Como acabaram de perceber, falamos do círculo eleitoral em território nacional que menos deputados elege, apenas dois. Um território que, pela sangria populacional que vem sofrendo, perde a cada ano poder, relevância e representatividade na Casa da Democracia. Por sua vez, também a Casa da Democracia o tem relegado ao esquecimento, à semelhança dos restantes territórios do interior. Mais de 40 anos de alternância PS-PSD como forças políticas representativas da região na Assembleia da República pouco fizeram pelo desenvolvimento de Porto Alegre. Também a esquerda que não consegue ou não quer ter implantação local, lhe tem falhado. Não será de espantar, portanto, quem se sente abandonado por quem só olha para o chiado se vir para outras latitudes. Quebrar este ciclo tem tanto de ingrato como de urgente e necessário. Sou pena de entregarmos à abstenção e a coisas piores o descontentamento de quem está cansado de ser deixado para trás. Para um Porto Alegrense, antes de libertar o futuro, falta concretizar o presente. Falta não ter de ir a Évora ou Lisboa porque não há médicos especialistas no Hospital Dr. José Maria Grande. Falta não depender do monopólio do grupo barraqueiro ou do imperativo do automóvel para mais simples deslocação. Falta não ter de sair aos 18 para tentar encontrar sorte e emprego, porque lá não há. Falta poder voltar depois de sair ou ter condições para chegar e poder ficar pela primeira vez. E, no entanto, Porto Alegre tem tudo. Um parque natural que é um bálsamo para a alma. Tempo para que o tempo valha o tempo que o tempo tem. Gente boa, humilde, trabalhadora e com fibra, como só os alentejanos conseguem ser. Sol em abundância, uma tranquilidade que convida a ficar, património histórico e cultural, uma proximidade com Espanha que convida a partilha e a cooperação. E, apesar de tudo, centralidade, apesar da interioridade. Como quase tudo em Portugal, o potencial está tudo lá. Falta concretizá-lo. E é neste sentido que me apraz lembrar aqui um bocadinho a toada de Porto Alegre, escrita por José Reggio. Nesta toada, o autor fala-nos de um vento que trouxe uma semente. Uma semente que fez brotar nova folha miudinha numa cepa cansada que mal dava cravos sem vida. Que era hoje o livre ser esse vento e trazer essa semente a um território que dela tanto precisa. Obrigado, façamos história e viva o livro! Aplausos Aplausos